Fala galera, a nóis aí de novo, não esquecendo, teu sempre primeiro lugar. Galera, ajeitar minha roupa aqui né, que agora, sabe como é que é né, daqui pra frente agora o trem vai pegar. Fui te falar contar umas histórias pra você aqui, como trocar o dinheiro ali, cheguei naquela panca tudo, com o dinheiro no bolso, vou mostrar pra vocês o que aconteceu comigo, ainda bem que tem a solução palativa né. Mas que eu vou mostrar pra vocês aqui ó, já vou pegar aqui pra vocês verem, a mulher lá que escreveu tá, não foi eu não. Ela escreveu que assim ó, ela perguntou quanto que eu ia trocar né, aí claro, uma das operações que nós fizemos, eu falei pra ela assim, ah é dois mil reais, dois mil reais, fiquei pacotão de dinheiro, vai aí cara, vai me arrebentar a coisa, vai dar bastante dólar, aqui pra você ver aqui ó, aqui que eu escrevi no papel ó, ó, dois mil reais é igual a 361, dinheiro da minha cara, é brincadeira rapaz, eu quase concluí um problema lá, foi não, não faz comigo não ué, não pera aí cara, esse dinheirinho meu aí é dois mil reais cara, dá pra me comprar um, comprar um carrinho lá ué, mas não teve essa não, 361 dólar, claro, não, tá bom, até pra sair do país nosso, como se diz né, a casa nossa cai, meteram a mão em nós aqui, foi embora, ué, eu dei pra elas lá, praticamente, vão andando de posição, é, dinheiro limpinho né, que é a montoeira de dinheiro, pra mim ficar só com 361 dólar, rapaz do céu, aí nós batemos na calculadora, quanto gasta lá mais ou menos 20 dias, vai dar, vai dar, vai dar, vai dar, beleza? Então vamos aí, acompanhando nós aí. Olha lá galera, bora, bora, bora galera, bora, 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 o trem tá pegando aqui, bora, 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 bora lá fazer o, 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 agora vou começar já, entrar aqui por, a passagem, a passagem, pegar o trem, o trem não rapaz, o avião, vamos que vamos, vamos que vamos, vamos que vamos. E aí, bim, andando de escada rolante, hein, bim. Ô bim, dá uma destilada pra lá ver aí, dá uma destilada aí. Volta, bim, volta agora. Isso aí galera, agora nós já estamos aqui já na, na esteira rolante, é, tudo parado aqui, né, estamos andando aqui, né, bim. Ô bim brincando como sempre. E vamos que vamos. E aí, bim, o que você tá achando dessa esteira aí? Ah, suas pernas aqui, ó, as pernas boas, não precisa nem fazer força, é bem tranquilo, né, leva pra frente. Eita, glória, vamos que vamos, né, bim. Vamos. Ihuuu. Então, glória, hein, bim. Glória a Deus. Glória a Deus. E aí Isso aí galera, partiu agora. Galera, então fica assim, ó, inscreve-se no canal, ativa o sininho lá, deixa o seu like, valeu. Até desempen. Tchau.